Boa noite! Queria mostrar uma coisa bem curiosa para vocês. Primeiro, para quem não conhece, o Programa de Circulação é produzido pela DT Vídeo, aqui de Mojidas Cruzes mesmo. E a gente faz vários trabalhos de vídeo institucional, comerciais, campanhas. Acho que vocês viram um aí mais recentemente da Brascubas. E agora vou mostrar um pouco do nosso trabalho. E depois de mostrar um pouco do nosso trabalho, vou mostrar para vocês não os melhores momentos do Programa durante 2007, mas sim os piores momentos do Programa. Tá? Os piores. Tá engraçado, tá engraçado. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri